Então vambora, vambora que vai começar o Repá, diferente de tudo que você já viu do futebol brasileiro, o Repá é outra história, é um capítulo a parte Fez a abertura pro Alisson, botou na frente, lá vem Alisson, lá no cruzamento, Luiz Carlos, por cima! Para levantar o torcedor azulino, Luiz Carlos acionado, excelente descida do Alisson pelo lado direito Abriu pro Ciro, vem pra cima do Ronieri, pé direito, limpou pro pé esquerdo, lá vai o Ciro por baixo, barro do Goiano, Emerson salva! Com a pontinha dos dedos, o Emerson evitou o gol do Remo! Baita jogada do Chigão, Marco Goiano completou, que defesaça do Emerson! Alongou pro Betinho, botou na frente pro Celsinho, entrou na área, ainda ele, Alisson veio, caiu, penalti! Penalti do Alisson em cima do Celsinho, é penalti pro Papão! Gol! Betinho autorizado, pé direito! Gol! Do Pai Sambu! É gol do Papão! Bateu do Ronieri, sobrou do outro lado, o Levi, bota no chão, tá na área, lá vem Levi, arriscou na trave! E depois o Augusto Recife jogou pra escanteio, o Leão tá vivo! Eduardo Ramos tá na área, Ciro também, vem cruzamento, gol de Ciro! Emerson salva! A bola não sai, Silvio, já vamos pra 50, novo cruzamento, olha o mergulho! Gol! É gol do Rebo! É gol do Leão, na última bola do primeiro tempo! Cruzamento do Silvio, o Fernando Lombardi subiu pra contar e ela entrou! Tá tudo igual do Repá! Autoriza o árbitro, a bola está rolando pro segundo tempo do Mangueirão! O Celsinho até se apresentou com uma cobrança curta, mas o Raí mandou, tiré, passou! Gol! Do Pai Sambu! O Rodrigo Andrade é do Papão! Olha o Maestro, ótima bola do Eduardo Ramos pro Levy, cruzou a bola por baixo! Gol! É gol do Rebo! Ciro! Tá vivo, sim senhor, o Leão Azul! Ítalo disputa, Leandro Cearense, opa, o Max tem cartão, hein? E vai pra rua! E vai tomar o segundo, tá expulso o Max! Expulso o capitão do Remo! 33 minutos, o Pai Sambu tá ficando com a vaga, se o Remo fizer mais um tem pênaltis! O Ítalo perdeu pro Leandro Cearense do giro, vai embora o Leandro Cearense, quem sabe? Pra matar, rolou! Gol! É do Papão, é do Papão, é do Papão! Eu tô te vendo na final, Papão! Leandro Cearense rolou! O Raiz se esticou inteiro, no caminho, no limite! Pra colocar o Pai Sambu outra vez na frente! E aí vem contra-ataque, é pra fazer o quarto, é pra acabar de vez, tem pedalada no canto! Gol! É você na final, é você na final, Papão! Acabou! Você é finalista, Pai Sambu! Te vejo na final! Aí de novo! O Pai Sambu agora vai tirando o Remo da Copa Verde, e não tem nem acréscimo! É fim de jogo do Manguerão! Papão na final! O Pai Sambu pela segunda vez na história, é finalista na Copa Verde! O Pai Sambu!